Pode ser que meu jeito fechadão Plante coisa em mente de me enfeitar Uns me acham bem radicalzão Outras acham a gente mó treta Eu só quero progresso e rabeta E que esse mal-olhado me esqueça Já me imaginei lá bem patrão E nesse natalzão vai ser o deus Foguetão guardado, vários feriados, tá bom? Deixe ela lá Fogo lotado, rap, é só tirado o firmão Mas não vou sacar Se pagar de aliado, da banca escalado, falsão Corrompe pra lá E a chuca que gruda Garupa pra escoçar Não vai sentar na capa Se tu se comportar, pode me ver voar Pode me ver voar Não vai sentar na capa Se tu se comportar, pode me ver voar Tá ligado DJW Bagulho doido Pode ser que meu jeito fechadão Plante coisa em mente de me enfeitar Uns me acham bem radicalzão Outras acham a gente mó treta Eu só quero progresso e rabeta E que esse mal-olhado me esqueça Já me imaginei lá bem patrão E nesse natalzão vai ser o deus Foguetão guardado, vários feriados, tá bom? Deixe ela lá Fogo lotado, rap, é só tirado o firmão Mas não vou sacar Se pagar de aliado da banca Escalado, falsão Corrompe pra lá E a chuca que gruda Garupa pra escoçar Não vai sentar na capa Se tu se comportar, pode me ver voar Pode me ver voar Não vai sentar na capa Se tu se comportar, pode me ver voar Pode me ver voar Tá ligado DJW Bagulho doido Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And I will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, I don't wanna waste what's left Down and on we'll go Ooh, and on and on we'll go Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the world we know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Control with us Control with us Let's run 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 Can we control? Can we control? Because we come through You can call Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!